E o shape dele? Rapaz, acho que ele tá um pouquinho magrinho, apresenta a ajuda da mãezinha lá no treino. Ele tá um pouco desconfiado. Ele tá um pouco desconfiado, tá olhando, rapaz? Meu Deus! Manja, quando você tá no rolê, alguém tá te olhando e ele tá tipo olhando pra baixo. Olha, ele tá falando de mim ali. Vamos lá ajudar a treinar ele? Vamos, fechou. Analisa o shape dele ali. Você não vai fazer nada. E aí, velho, como você tá? Tá vendo? Aí sim, aí alemão. Se deu bem, hein? Viu treinar hoje, foi alemão. Vim, vê se eu pego um shape aí. Tá sem treinar? Como é que você tá aí? Nunca treinei. Posso ver seu shape? Pode. Acho que você também não tem muito de querer não aqui. Caraca, pai. Deixa eu ver. Como tá o shape dele? Shape inexplicável. Ai, tá com a camisa por dentro. Qual foi a última vez que tiraram sua blusa e não foi sua moeda, pai? Achei, ó, o cinto, ó, o cinto. O cinto é do de gay. Espera aí, calma. Pergunta pra ele. Qual foi a última vez que tiraram sua camisa sem sua blusa e não foi sua mulher? Ixi, não teve esse dia aí. Tá bom, então hoje é um dia especial. Se eu não tiver minha camisa sem ser minha mulher, acho que só minha mãe que eu deram pequenininho. Então hoje é um dia legal, né? Hoje é um dia diferente. Tira pra ele aqui, acho que ele não tá conseguindo tirar. Ai, meu Deus. Vale a pena passar por isso, viu? Isso vale? Vale a pena a briga com a mulher aí, cara. Eu tô com teu amigo, pô. Não tem nada a ver não, é de boa. Hoje é você vai dormir um pouco na sala, mas não tô brincando. Todo mundo aqui é profissional. Eu também sou profissional. Você é profissional. Muito profissional. Tira a camisa. Quer que eu tire pra você? Você quer que eu tire assim, igual o cutífero, né, Peiká? Cutífero? O cutífero já era, filho. Magrinho e fibra ótica. É, era. Já era magrinho e fibra ótica, pô. Tá maluco, tá chegando. O que você acha do que você fez? E aí? Dá pra melhorar, né, Toguro? Mas tá bom. O cinto, gostou? O cinto? Não, tá valendo. O cinto é, o cinto é facível, é só puxar aqui, ó, certo? Não, aí não, pô. O cara é que você anda com dois celulares, pai, o empresário, né? E o empresário, ué? Dois telefones. Não, é aqui o shape. É, eu trabalho com telefone. Se cai um, tem o outro, entendeu? Mas aí o shape, Toguro, dá pra melhorar aqui na mansão, né? E aí, Toguro? Bora dar um treino aqui. Bora. Na verdade, eu vou te ajudar. Você vai ser minha profissional hoje? Sim. Tá bom, bora. Pai, uma dúvida. Tu gosta de meninas com o Marquinho ou assim? Uma dúvida. Ah, eu gosto. Eu gosto de eu e não. Então, Marquinho hoje, entendeu? Eu me bronzeei. Você bronzeou hoje? Sim. Tá bom. Dá. Assim, mais ou menos, de leve. Não, de leve, pai, sem modagem. Só pra ver aqui. Nossa, eu li, tem. E aí, Peká? Aquelas... Quega na manteiga. É o quê, pai? Quega na manteiga. Tá, aquelas coisas, né? Mais pra frente, assim. Mas eu gosto de Marquinha. Você gosta de mulher bronzeada diferente, né? Você gosta ou eu tô procurando? Ah, acho que hoje a opinião é do... Mas eu gosto também. Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem Marquinha aquela lacraenta, né? Não, aí eu não sei, não. Lacraenta? Como que é essa, Daessa? Eu nunca vim falar, não. Eu não vim falar, não. Eu não vim, eu tô me deixando. Ele lança uma e ele tira do baú. É isso, é isso, é isso. É isso aí, é isso aí, cara. Só o rabisco, né, pai? Não, aí esse negócio aí eu não entro nesse assunto, não, entendeu? Aí as coisas mais pra frente, aqui é profissional, só... Ah, profissional, né? Ah, profissional, né? Tem que ser profissional, tem que tá, né? Bagulho ali, né? Não, não, não. Mais uma situação legal, pai. Saca a camisa aí pra nós ver qual shape tá. Pô, eu vou te falar. Ai, meu Deus! Não sei não, é. A cara dele, gente. Tá pior que eu, meu maluco. Ah, eu acho que eu tô pior do que eu. É, parece um camarão. Tá louco, mano. Ó, até que você me ajudou, mano. Ele vai tirar a camisa, eu vou ficar até mais... Pô, namorão. Quem que tá melhor aí, ó? Caralho, peraí. Pai, tu precisa treinar costas, pai. O seu ombro tá meio... Tá desalinhado aqui? Tá desalinhado? Não, tá muito curto comparado com a cintura. Nenhum andar dele tá legal, pai. Nenhum andar dele tá legal, mano. Tá desequadrado. Colocou uma fitinha aqui de cabeça, mano. Tá bem estranho, mano. Porra, aí, chega aí, tu é bom. Porra, você falou que era pra gente treinar, mano. A gente chegou forte. Olha o seu personal ali, ó. Nenhum andar do frente. Não. Não, pensei que era ela, cara. É ele não, ele não. Ele não era, não. Ele pode pegar, Diego. Olha aí. Não, olha o personal, ó. Não, olha o personal, ó. Hoje vai ser eu, mano, essa personal. Então vambora, qual que é o primeiro treino? Você tá treinando o treino, Luiz. Sei que é minha personal, sei que vai ser... Ei, pai, tu tá... Tu nasceu na periferia, né, pai? Nasci, enqueado. De zero a cinco, qual é o olhar de bandida dela, pai? Quatro. Por que falta pra dar o cinco? De zero a cinco? É, de zero a cinco, né, pai? Ah, eu acho que esse um por cento é o fato de eu não conheci ela cem por cento, entendeu? Mas ela já tem uma base que é quatro, né? Ela tem tudo pra ser... Profissional. Profissional, a bandida mesmo, entendeu? Já perdeu... Você já perdeu... Você já perdeu seu celular e nem viu, né? Ela já levou. Puta, que susto, né, pai? É assim que faz essa porra? O P.K.? Cinco minutos de conversa, ela já tirou a camisa, né? Você acha que eu tenho uma olhada de bandida, é? Não, não. Bandidão. O foda é o sotaque, né, pai? Bandida, né? Bandida. Vamos lá. Bandidinha. Bandidinha, tapadinha. Uma bandida. Aí é bandida. É, quem me treinou aí. Boa, aham. Preparada. Você que deixou assim, droga? Preparada, pai. Entrou na mansão. O cara que mais manda direct pras meninas da mansão, ó. É o robô, é o robô. É o robô que eu tenho. Ó, mandou um hoje pra uma menina daqui. Tô mentindo? Ele não roubou, cara. Roubou. Não treinou pra ser contra isso. Mandou um direct hoje, pai. O Instagram tá me boicotando. Isso aí vai pra onde? Instagram? YouTube, cara. O Instagram tá me boicotando. Vocês aí do YouTube, prestem muita atenção, porque o Instagram tá mandando mensagem sozinha. É o meu, irmão? É isso aí. Eu não criei nada pra isso, não acontecei. É isso aí, mano. Comigo não tem, irmão. A gente que trabalha com o Instagram, a gente tá seando... Perseguível. Perseguível. Quero, hein? Qual shape tá? Tá tipo aquele velho da lancha? Aí, filho. Calma, e qual shape tá tipo assim, mano? É, pô, dá pra curtir uma praia, dá pra dar um rolêzinho. Você saia comigo como seu namorado, sem camiseta, assim, com a sobrinha? Ou... Como meu namorado? Eu vou botar no placo aqui pra fora também. Não. Nenhum dos dois... Não foi namorado, não. Tá bom, mas um rolê. Quem é o velho da lancha? Diego, é uma menina fofa, entendeu? Por quê? Porque é, pô. Ele já é qualificado pra estogudo. Tô sempre prendendo pros velhos. Velho da lancha, tá? Eu sou duas ou mais. Eu sou o velho da lancha? Ou mais, né? Pô, que fácil. Caralho. Caralho. Não, vai o Dalá acertar que ele tá no shape. Tá ruim pra gente, Alemão. Tá ruim. Não, tá ruim pra gente. Ele tá perguntando aqui no shape. E o Alemão é o quê? Não, eu vou melhorar, eu vou ficar bom. E o Alemão é o quê? Ele seria o velho da lancha. O Alemão é o que você falou. Dá pra passear como é. Na praia? Tá bem, então, hein, mano. Dá pra dar uma volta na praia? Dá pra dar uma volta em Copacabana. Fazer igual o PK, colocar um volume, né, PK? PK vota, eu acho que é minha, né? Igual o volume, pô. Maluco, piro de magrincha. Piro de magrincha, pô. Deixa que é esse. Não é aqui de bergara, mas... Chega ali, né, pô. O que você acha, pô, do cara que manda direct pras moedas da mansão, pô? Pô, eu vou te falar, não foi eu não, é. É robô, tu não tem robô também, pô. Caralho, é igual o seu, né? Eu sou descontrolado, meu robô. E ele tá opiando pra todo lado. Meu robô, meu robô. E ele tá opiando pra todo lado. O robôzinho dele é safado. Meu robô é tiramento. Ataca mais gente. Eu é mais controlado, mas, por favor. A mensagem já é automática, pô. Já é na mensagem automática, entendeu? Robô que só manda olhinho. O meu não, o meu só manda flores. Tá ligado? Mas e aí? Chocolate. O robô é romântico. Não vai pra maldade, não. Ele já é olhinho, capetinha, já. E aí, pai, no Rio você tava mais desenrolado. Você sentiu constrangido aqui na mansão? Mulher de um lado e do outro? Não, não, zero. Ele não tá mais constrangido? Não, não, não. A gente gravou um vídeo, nós tentamos. Já gravaram lá, já? Gravaram o que, coi? Gravaram, botaram uma roleta. Acolpista, né? Se eu tomar um whisky, eu vou melhorar. Pinga? É. Você traz uma pinga pra ele? Se eu tomar um whisky, um pré-treino. Não, pega a pinga que tá debaixo da sala. Da sala tem um baú e traz uma pinga. Eu vou dar o pré-treino pra ele. Vai aquecer, né? Já manda aí o time. É, vamos treinar aí pra gente levantar. Cadê? Cadê, Paulo, time?